Olá, tudo bom, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, e nós estamos aqui para passar o terceiro tópico da nossa lição de hoje, o tópico de terça-feira, e o título do mês é Deus está no controle, que bom, né? Que bom acreditar que Deus está no controle, que bom de verdade, né? Ele está no controle, né? De tudo na nossa vida, e para aquela época, Deus estava no controle também, apesar da morte de Tiago, apesar das perseguições, da morte de outros crentes, Deus estava no controle, e Ele sabe o porquê de todas as coisas, e o que a igreja passou naquela época, nós vamos vivenciar isso também, nós já estamos passando as provas, né? Algumas provas individuais, né? E como igreja, mas isso vai se agravar, e que Deus esteja no controle sempre, não é mesmo, meus queridos? 3A. Descreva o milagre operado na prisão em favor de Pedro. Esse fato está escrito em Atos, capítulo 12, versículo 7 a 11. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e esplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, no lado, o despertou, dizendo, levanta-te, depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo, singe-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim, e disse-lhe mais, lança as costas sua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Pedro, tornando-se, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Nós lemos, nós estudamos no tópico anterior, que Pedro estava sendo guardado por 16 soldados, por cadeias, enfim, e as portas eram de ferro, e era humanamente falando, impossível Pedro escapar, empreender algum tipo de fuga. Mas Deus é especialista em milagres, e ele fez um milagre aqui, em favor de Pedro. Vamos ler o comentário de Ato dos Apóstolos, páginas 146 e 148. As trancas e barras e a guarda romana que eficazmente removiam toda a possibilidade de auxílio humano, tornariam ainda mais complexa a vitória de Deus no livramento de Pedro. Quanto mais difícil a situação em que a igreja, ou nós como indivíduos nos encontramos, quando Deus faz um milagre, mais ele é do glorificado. Então, muitas vezes a nossa prova se agrava. A gente ora, 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 jejua, e ao invés da gente ver as coisas indo, se encaixando, as provas vão se arregimentando mais. Mas isso é para que o nome de Deus seja glorificado, para que quando ele nos der a vitória, o nome dele seja exaltado. Mais e mais. Aí diz aqui, O anjo se move em direção à porta, seguido por um Pedro, geralmente falante, mas agora mudo de espanto. Passaram pela guarda e chegaram à porta pesadamente trancada, que se abriu por si mesma, e imediatamente se fechou, enquanto os guardas dentro e fora permaneceram imóveis no posto. Maravilhoso, né? Sobrenatural, eu fico imaginando um filme cinematográfico, né? Como a gente vê, né, assim, às vezes nós vemos coisas assim acontecerem, mas não na realidade, né? Na ficção. Mas diz aqui, mas essas coisas acontecem também, realmente, na realidade. Alcançaram a segunda porta, também guardada por dentro e por fora. Abriu-se como aconteceu com a primeira, sem ranger de dobradiças ou ruído das trancas de ferro. Passaram por ela e novamente se fechou, também sem ruído. De modo idêntico, passaram pela terceira porta e acharam-se em plena rua. Não se trocou palavra alguma. Não houve ruído de passos. O anjo se movia suavemente diante de Pedro, cercado por uma luz de deslumbrante brilho. E Pedro, desorientado, pensando que estava tendo um sonho, seguia seu libertador. Portanto, percorreram uma rua e, assim, estando cumprida a missão do anjo, ele desapareceu de repente. Os pulsos de Pedro, inchados pela pressão dos ferros cruéis, estavam livres das algemas. Percebeu, então, que sua liberdade não era engano, sonho ou visão, mas uma bênção real. Maravilhoso, né? 3B. Ao finalmente encontrar-se num local familiar, o que Pedro fez em seguida? E o que aconteceu ao rei culpado? Bom, quando Pedro foi solto, meus queridos, ele procurou a casa de Maria, que era a mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Onde muitos estavam em oração, nessa casa, na casa da Maria, da mãe de João Marcos, que eles estavam ali reunidos, clamando a Deus pela libertação de Pedro. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode veio atender. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, ela não abriu a porta. Ela saiu correndo para contar para os irmãos. Olha, Pedro está aí, eu ouvi a voz dele, disseram aí, está fora de si, não, você teve uma visão, era um anjo. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram, acenando-lhes ele com a mão, para que se calassem. E disse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, anunciai isto aos irmãos, e partiu para outro lugar. Então, meus queridos, nós vemos ali, que como nós somos, os nossos irmãos ali da primeira igreja, estavam orando por um objetivo. Só que quando eles receberam, eles não acreditavam. A menina foi lá e disse para eles, olha, Pedro está no portão, Pedro está lá, batendo. E ela ficou tão eufórica, que ela não abriu. Porque eu acho que também no fundo do coração dela, ela deve ter sentido uma cisma, né? Mas irmãos, era verdade. E nós somos assim. Infelizmente, quando nós recebemos o favor, a gente fica tão assim, né? Pasmo. Ficamos tão elevados, que não queremos acreditar. Não é possível que isso aconteça, mas milagres acontecem. Hoje, do mesmo jeito, milagres acontecem. Eu estou precisando de um milagre. Orem por mim. Estou precisando de um milagre. Eu preciso estabelecer a minha família. E eu estou orando. E eu estou à espera desse milagre. E Deus vai operar. Em nome de Jesus. Meus queridos, então aqui fala, né? E finalmente, ao encontrar-se num local familiar, o que Pedro fez em seguida. Ele buscou ajuda, né? De quem? Dos queridos irmãos. E o que aconteceu ao rei culpado? Diz assim. E num dia designado, vestindo Herodes os os vestes reais, estava sentado no tribunal. E lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor. Porque deu glórias. Porque não deu glórias a Deus. E comido de bichos, expirou. Meus queridos, então esse homem teve uma morte terrível, esse rei. Que horror, né? Diz aqui que Herodes sabia que não merecia nenhum dos louvores e homenagens que lhe eram tributados. Mas aceitou a idolatria do povo como se lhe fosse devida. Então a mão de Deus pesou-lhe, né? Chegaria o tempo disso. Quando a pessoa não se arrepende. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Meus queridos, vendo essa história triste. Esse fim triste que esse homem teve. Para que nós possamos, né? Dar glória devidas a quem merece a glória, né? Ao nosso Deus soberano, poderoso. Que nós possamos dar honra e glórias a Ele. Amém? Até amanhã.